E aí senhoras e senhores, eu aqui de volta com mais um vídeo pra vocês e hoje pra falar aqui desse mouse da Kisona, que é o M511, mousezinho do AliExpress. Se a gente olhar de perto, dá pra ver que ele tem um formato levemente ergonômico, assim como aqui o G403, é um mouse que lembra o shape do G403, só que ele vai ser sem fio, vai ser um mouse mais leve, tá na faixa de uns R$180 ou R$190 no AliExpress, ou seja, é um mouse com preço legal. E eu vou fazer o unboxing aqui, contar pra vocês a minha experiência, mas eu já adianto, tá, mousezinho bem feito, bem caprichado, shape bem próximo aqui mesmo do G403, mas claro, né, não é um produto perfeito, tem ali seus pontos negativos e tem os seus pontos positivos que eu vou trazer pra vocês, então bora lá. Primeiramente, mostrar pra vocês aqui o unboxing, é aquela caixinha padrãozinha, né, de mouses dessa faixa de preço, nada muito sofisticado, nem nada. Aí a gente abre aqui, ó, já tem o mouse, ele veio dentro do plástico e tal, como eu já abri, eu nem sei onde tá o plástico, então temos o mouse aqui, vou deixar um pouquinho de lado só pra mostrar algumas coisas mais da caixa. Tem aqui um pequeno manual, né, que não serve pra nada. Tem também aqui o cabo USB pra USB-C, né, aquele cabo estilo para corde, extensor USB e também aqui o receptor sem fio 2.4. E por último aqui um conjunto de grip tapes numa cor assim não muito agradável. Olha, falar sobre o mouse aqui, e cara, tem uma qualidade bem legal, já vou falar um pouquinho pra vocês, eu peguei na cor branca e tem na cor preta também, acho que poderia ter uma cor vermelha, mas não tem, enfim. E uma correção, tá, ele não tá a 180 reais, ele tá custando hoje 200, subiu um pouquinho da última vez que eu vi, mas enfim, também não é um preço muito absurdo, tá, pra mim ainda tá um preço legal pra um mouse que entrega o que ele entrega. Mas vamos falar aqui do mouse, vamos dar uma olhada em alguns detalhes. Bom, ele é um mouse assimétrico, ou seja, ele tem essa curvatura aqui no lado direito diferente do lado esquerdo, é uma curvatura que acomoda muito bem o dedo anelar, o dedo mindinho aqui, né, e tem essa curvatura aqui do lado esquerdo, né, que acomoda muito bem aqui o dedo polegar, é um mouse assim que dá mais conforto na pegada e tal. De fato, ele lembra um pouco aqui o G403, só que o G403 ainda é um mouse um tanto quanto maior, talvez na captura da câmera, tá, não dê pra vocês perceberem tanto essa diferença de tamanho, mas ele tem assim, tanto no comprimento, quanto na altura, quanto na largura, alguns milímetros a mais, tá. Então assim, na minha mão, o G403 preenche bastante aqui, fica praticamente com uma pegada palme aqui, ou aquela pegada clau assim, sem tanta folga, né, entre os dedos e a palma da mão aqui sobre o mouse. Já esse daqui, já esse daqui acaba tendo um pouquinho mais de folga, tá, e a minha mão não é muito grande, tá, eu tenho 17 centímetros e meio de mão, e os meus dedos não são muito compridos, tá, e basicamente é um mouse que fica muito bom aqui por uma pegada clau pra mim, dá pra fazer um pouquinho de palme, mas acaba tendo um pouquinho mais de espaço pra fazer uma pegada clau, seja mais relaxada, seja mais curvada, e pra quem usa esse tipo de pegada vai gostar bastante desse mouse, tá, principalmente se você tem um G403 e sente que ele é um pouquinho maior, ou se você tá incomodado com o peso dele, procura um mouse um pouquinho mais leve, que seja sem fio, vai ser uma excelente alternativa, tá. Lógico que eu vou falar um pouquinho sobre a performance também, mas aquilo que eu já falei no começo do vídeo, né, que era a comparação aqui com o G403, tá feita só pra vocês terem uma ideia, tá, os botões aqui são grandões igual ao outro, o scroll do G403 é mais largo e tal, mas acho que isso não é um grande problema, e os botões laterais aqui do G403 são gigantescos, tá, não que isso seja um problema, mas aqui é um pouquinho menor, mas vou falar um pouquinho mais sobre os botões. A qualidade de construção desse mouse tá bem legalzinha, tá, é um mouse que tá bem construído, posso apertar, posso balançar, não faz nenhum barulho, e ele passa mesmo essa sensação assim de ser um produto um pouco mais robusto, mesmo sendo um pouco leve, na casa ali de 58 gramas, o que não é leve, mas também não é pesado, então pra mim tá legal aqui o peso desse mouse. A textura do plástico tá bem legalzinha também, não é um coating premium nem nada, tá, mas não é aquele plástico simplesão também como alguns mouses, é um coating assim um pouco mais simples, mas bem agradável, um pouco áspero, e não fica a marca de oleosidade no mouse também, tá, pelo menos aqui na unidade branca. Os botões principais aqui também me agradaram, ele não tem folga lateral, posso dar uma forçada aqui que ele não se mexe. Pre e post travel também bem pouquinho aqui, tá, é um mouse que tem cliques bem táteis, bem consistentes, desde aqui da parte de cima até mais na ponta, tá, mas aqui em cima, assim, ele tem um acionamento meio esquisito, mas acho pouco provável que alguém vai clicar aqui em cima, tá, mas na altura do scroll aqui pra baixo, bem tranquilo, um clique firme, bem tensionado aqui, com acionamento bem presente. O scroll também é do meu agrado, assim, não tem as marcações extremamente bem definidas, mas é um scroll que não tá barulhento, tá rolando legal, dá pra sentir as marcações, tem uma textura de borracha legal também, e eu não tive nenhum problema de ficar sendo acionado de forma involuntária, tá, eu uso pra pular e pra inspecionar a arma no CS, não tive problema, e o clique dele também tá bem legalzinho aqui, não é muito pesado, também não é leve. Agora, os laterais eu acho que poderia ser um pouquinho melhor, tá, poderia ser um pouquinho mais tensionado, sem essa folga que ele tem aqui, mas de forma alguma é clique ruim, tá, mas eu acho que poderia ser um pouquinho melhor. Os feats dele eu não tenho o que reclamar, tá, tem um glide bem suave, não sinto aquele atrito ou ficar arranhando nem nada, é um glide suave, não é um glide extremamente rápido como alguns outros mousefeats, mas eu acho que pela faixa de preço tá bem legal, tá, e eu sou um cara zero exigência com feats, desde que não passe aquela sensação de ficar arranhando mousepad, pra mim é sem problema, sem crise, então mesmo esse aqui sendo um pouquinho mais simples comparado a alguns outros, pra mim atende perfeitamente, só faltou mesmo vir um conjuntinho extra aí na caixa. E sobre a performance aqui do M511, tá, e a parte técnica também, né, o mouse que usa o sensor PixArt 395, vou falar um pouquinho sobre a bateria também, o comportamento dele em jogos, que eu já vou falar, tá, e é um mouse assim que não me deixou na mão, joguei CS2 ele tranquilamente, tem uma ótima latência, não senti que ele tá com input lag maior, que ele tá demorando pra responder, o sensor se comportou perfeitamente, não falhou o sensor, não tive spin-out, não tive falha com o receptor, mas aquela pequena ressalva, né, se você quer extrair o melhor do mouse, use o receptor próximo do mousepad, até dá pra deixar ele atrás do PC e tal, mas eu não recomendo tanto, talvez você nem sinta a diferença, mas meu conselho é sempre deixar ali do lado do mousepad, pra você conseguir extrair o melhor que o mouse vai ter, melhor comunicação com o receptor, beleza? Então, resumidamente, né, pra um mouse que usa o sensor PixArt 3395, tá bem tranquilo, tá, em questões de load, questões de rastreio, não tem o menor problema. Ah, default, ele não é 4K, calma lá que eu vou falar um pouquinho sobre isso também. Gostei bastante da autonomia da bateria, tá, segundo o fabricante chega até 100 horas, eu não contabilizei, mas fica entre 80 a 100 horas tranquilamente, ela tem uma capacidade de 500 mAh, que é uma bateria de boa capacidade, geralmente costuma durar todo esse tempo mesmo, e uma coisa que eu não gostei, é que eu não consegui achar o software desse mouse, tá, eu fiquei de pedir pro vendedor, acabei me esquecendo até gravar esse review aqui, muito pronto, ele vai me despolinizar, e eu coloco o link dele aí na descrição se eu conseguir, beleza? Ele vem pré-definido 400, 800, 1600, 3200 DPI, então aquela DPI padrão, que vai atender a grande maioria das pessoas, e as cores de qualquer qual tá descritando o manual, tá, mas muito pronto o vendedor vai me passar o software, eu coloco na descrição aí, como eles respondem de madrugada, ainda não me responderam, beleza? Mas eu coloco o link dele pra vocês, e aqui vai ser aquele software padrão, que vai fazer aquela configuração básica, que a gente tá acostumado, beleza? E bom, o mouse, de modo geral, ele tem mais pontos que me agradam do que desagradam, tá, então é o mouse que eu recomendo sim, poderia ser um pouquinho mais barato, poderia estar na faixa ali de 160, 170 reais, eu acho que valeria bem mais a pena, mas assim, eu acho que tá legal, é um mouse que vale a pena ainda, e muitos de vocês talvez vão ficar assim, pô, o mouse não tem nem 4K, e custa isso, não vou comprar. Cara, e assim, a grande maioria dos mouses hoje em dia, eles tem ali 1K, 2K, 4K, 8K, mas pouco faz diferença, tá? Ele fica com a mesma latência do que eu utilizando 1K, então assim, não necessariamente ter 4K, vá trazer um grande benefício, tá? O que mais importa no mouse, é escolher o mouse em base do formato, do shape, aquilo que vai ficar legal pra sua mão. Eu mesmo, tô utilizando o mouse como principal, que nem é 4K, que é esse da Zaw aqui, ele funciona 1K, ele nem tem das melhores latências de clique também, e de verdade, isso é uma pena, é um ponto negativo desse mouse, mas aquilo, tipo, é um mouse que casou muito bem na minha mão, tipo, eu jogo muito bem, eu consigo mirar muito bem com esse mouse, então isso é o que mais importa, não adianta o mouse ter uma performance muito boa, sendo que não fica legal pra sua mão, você não consegue atirar bem, você não consegue mirar bem. Então, eu sinceramente não priorizo isso, tá? Embora eu sinto sim a diferença de um switch ótico, um 4K bem implementado, um 8K bem implementado, mas eu ainda prefiro escolher um mouse que se encaixe bem na minha mão, tá? Então assim, eu recomendo esse mouse sim, sem sombra de dúvida, se é um mouse que vai ficar legal pra sua mão, se você curte esse estilo de shape, com certeza vale a pena. Infelizmente, não ficou tão barato quanto alguns outros mouses dessa faixa de preço que não tem essa tecnologia 4K, mas entre R$180 e R$200, pra quem procura esse shape aqui, é uma ótima compra, tá? Logicamente, tem mouses melhores, ergonômicos melhores, como por exemplo, o Zalpin Z2, que vai ter uma qualidade muito boa, vai ser compatível com 4K, um bom 4K, mas ele vai custar na faixa ali de R$300 a R$350, então assim, pra quem tem até R$200 pra comprar no mouse, eu acho que é uma opção bem viável, beleza? Então, é isso que eu tenho pra falar, o mouse que de fato me agradou, tem ótimos pontos positivos sim, tá? E caso você tenha ficado interessado em comprar, o link dele vai estar aí na descrição, beleza? Ah, e um detalhe importante, se você tem esse mouse, seria bacana se você compartilhasse a sua opinião, isso ajuda bastante a galera que está pensando em comprar, geralmente elas descem pra dar uma olhada nos comentários, vocês conseguem trocar uma ideia e tal, e dar uma sequência no review aí, trocar uma experiência, então seria bacana se você compartilhasse a sua opinião, se você também tem alguma dúvida, pode perguntar nos comentários que eu respondo se impossível, deixa aquele like pra dar aquela força, se inscreva no canal se você não for inscrito, e a gente se vê no próximo review.